Para a tua beira do caminho Amizmai-te sem direção Se sentindo tão sozinho Coração batendo angustiado em teu pé Você me lidava com o medo Todo dia mesmo depois E você se cansou de tanto sozinho Mas é o letalho que chegou E Deus vai girar você desse vento Segura de um inimigo contra a ti se levantar Em homenagens poderosos para te guardar Foi o giro, o remédio, setorado para nascer E reinar como ele Deus vai na frente garantindo a vitória para esses vês Quebrando as correntes e cantindo o que é Deus Mas também lembra da voz Hoje Deus não há bem força Não há como o nosso Deus Deus A luz como este Quando a terra se enviou Com calma e para ovo Exaltou o país de Israel E saber que o povo não estava só Mas a morte vira-lhe Não há como o nosso Deus E o nosso Deus Não há como o nosso Deus E o meu Deus Deus Ele é de Deus Ele é de Deus Ele é do que o povo não está E o nosso Deus Quebrou por um inimigo E o nosso Deus Adonai, adoro o nome dele Mas o amor me filha aqui Jesus, eu tenho uma sorrida Eu tenho um sorrido, meu amor Eu tenho um sorrido, meu amor Eu tenho um sorrido, meu amor E essa me luta, meu nunca Nem distante eu te vi Para as aldeiras do caminho A desbaste sem desma Se sentindo antes, mas sim Por as louvas, resumindo, se há no meu pé Você me dá um sucesso Jesus Eu tenho um sorrido, meu amor E você se cansou De nada, o seu primeiro Mas eu tentarei o que chegou E eu só tirava Você nesse vento Se eu for um inimigo O mundo antes quiser voltar Ele é o lernal O poder é o outro Para te guardar Foi o lido Foi o lido Separado pra vencer E reinar com ele Deus vai na fé Ele está nascido A glória A glória A paz e o Deus Quebrando mais Como a mente Deitando-se Por que ele é Deus Mas para ele Eu guardo a roupa Ou mais de Deus Não há que forçar Não há como O nosso Deus Amor Amor O Oeste E o Deus Espera De um dono O tal de Faraó Exaltou O Pai Israel Pensamento Aquele povo Não está nação Mas é morte Que eu tenho É tudo Tem uma saída Não há Deus Como este Deus Elohim Pensada E adorando Adore o nome Dele Ele é Deus Verdadeiro Ele te ama O que vem Te levanta Atenção Elohim Deus Sabe A glória Adore o nome Dele Mas a morte Vira Vida É tudo Tem uma saída Mas é Tio Campeão Mas é Tio Campeão Não há Deus Por toda a minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fólico é a Tua vida Que nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce É mais doce do que o velho Que me tira desta porta E me leva E me leva até o céu Sabe fogo e terremoto Glória a Deus Vendo a Tua voz Vendo a Tua voz Que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz Me acalmou Aleluia 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 Tu das portemias de estrelas E amar os Teus limites Eu me sinto Eu me sinto tão seguro No Teu palo Ó Altíssimo Não há ferroio Não há ferroio Nem boca Que esse pé Vem diante da Tua voz Não há doença Tem culpa Nesho Vendo a Tua voz Vendo a Tua pavna É Tua voz Íшего Não há abandoned れている No Teu O Le Undo Vendo a Tua S footsteps Perfecta Levet Tudo para o que ele vê. Oh, aleluia, lavado seja o Deus, Israel. Até aqui o nosso nome, Senhor. Ele está contigo, eu sou a nossa, aleluia. Fó, aleluia. Fó, aleluia. Fó, aleluia. É tudo para eu te reivindicar